Vamos lá, Kevin Silva, Bacen, como tira o prejuízo? Como tira o prejuízo da lista negra do Banco Central? O famoso registrato, o famoso SCR, é um cadastro restritivo de consumo lá do Banco Central. Então, o que acontece? Quando você paga uma dívida com desconto, o banco deixa o seu nome lá, amigo, deixa o seu nome lá na coluna prejuízo, tá certo? Então, você foi lá, pagou a sua dívida, muitas das vezes ele te chama para um acordo, fala, ô Ricardo, vem cá, meu querido, vamos fazer um acordo. Você me devia, você veio aqui, pegou mil reais, agora você me deve cinco. Mas se você me pagar esses mil, está tudo certo. Então, você deve cinco, ele faz uma proposta de mil. Mas ele pega essa diferença, veja só que absurdo. Ele pega essa diferença de quatro mil reais e joga lá na lista negra do Banco Central como prejuízo. Ou então, também, a gente vê muito erro. Você nunca teve negócio com o banco, às vezes fraudaram, fizeram alguma fraude lá em seu nome, pegaram o dinheiro e colocaram o seu nome lá na lista negra do Banco Central. Nesses casos, que a negativação é indevida, amigo, ou então, quando você paga a dívida, mesmo que seja com desconto, o banco tem que limpar o seu nome, tá certo? E como é que você faz para limpar o seu nome? Existem vários meios. O primeiro deles, você pode fazer o quê? Você pode constituir um advogado. Você pode constituir um advogado para entrar com a ação para você. É o melhor método. Por quê? Porque você não precisa fazer nada. Você vai ficar quietinho e o advogado vai para trabalhar para você. Esse é o melhor meio, mas tem o lado negativo. Qual é? Você tem que pagar o advogado. Advogado dificilmente trabalha nesse tipo de causa e de dano moral pelo mérito, para receber lá no final, tá? O segundo meio, qual é? É você procurar o Juizado Especial Cível mais perto da sua cidade, tá certo? Então, você vai procurar lá e vai fazer lá o procedimento. Não é todo o Juizado que é bem estruturado. Tem uns que as coisas andam e tem outros que as coisas não andam. Tem cidade que não tem o Juizado, tá certo? Então, você deve ver lá a situação, como é que vai ser. E o terceiro modo, qual é? Você pode também aprender a tirar o seu nome. Nós temos um curso Ensina Passo a Passo sobre isso. Tem tudo para você limpar o seu nome e ainda pleitear dano moral. Dano moral, nesses casos, aqui em Brasília, gira em torno de 2 a 5 salários mínimos, tá certo? Isso pode ajudar muita pessoa. A gente já tem curso Passo a Passo, curso em vídeo. Você vai lá, tem o formulário para você reclamar. Tem banco que tira com a reclamação. Tem banco que não tira. Não tirou pau no banco, processo judicial. Já está tudo pronto lá, o requerimento para você entrar na Justiça. Basta preencher com seus dados, contar a historinha, entrar na Justiça e tem a audiência. Agora, a audiência ficou bem mais simples. Geralmente, é feita pela internet lá, pelo WhatsApp, ou se não, pelo meeting, né? Ou seja, pelo celular. Você faz a audiência e o juiz julga, tá certo? Se você pagou a dívida, seja como for, amigo, o seu nome tem que ficar limpo. O juiz manda tirar. Agora, o dano moral nem sempre ganha. Então, tem essas três possibilidades, tá certo? Você pode constituir um advogado, você pode procurar o Juizado Especial Cível, você pode também fazer o nosso curso passo a passo sobre a lista negra do Banco Central. E como é que você faz para saber se seu nome está lá? Acesse agora, listanegradobancocentral.com.br. Vou falar de novo para você gravar, listanegradobancocentral.com.br. Joga no Google, você vai sair lá no primeiro link, você clica lá porque esse site é meu e eu vou te dar um curso gratuito mostrando para você como você vai fazer para acessar a lista negra lá, para saber a sua situação, tá certo? Já ganha um curso grátis e se você tiver essa pendência, se quiser ser nosso aluno, o curso custa 250 reais. Não tem advogado que vai resolver o seu problema por esse valor, tá certo? Então, vale muito a pena você considerar essas três possibilidades.